Sabia que plantar tomates em vasos pode ser uma opção interessante? Conhece os cuidados necessários para a escolha de mudas de árvores a serem cultivadas em calçadas públicas? E as vantagens da secagem e armazenagem de grãos nas propriedades? Algumas das respostas a essas perguntas puderam ser conferidas no espaço da EMATER e da Coordenadoria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente na Expo Agro em Santo Cristo. Quem passou pelo espaço da EMATER e da Coordenadoria da Agricultura e Meio Ambiente foi surpreendido com muita informação e tecnologias práticas e interessantes para a produção de alimentos no meio rural e urbano. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre o cultivo de mudas e pastagens e hortaliças em bandejas flutuantes? A produção de mudas em bandejas flutuantes é uma das propostas apresentadas no espaço da EMATER em parceria com a Coordenadoria da Agricultura aqui na Expo Agro de Santo Cristo. Paulo, qual é a finalidade desse tipo de sistema? Bem, o agricultor sempre tem dificuldade em conseguir mudas de grama Tifton e com essa técnica é muito fácil, pois tu pode botar um pedaço de lona preta no chão entre alguns caibros, né? E pega, muitos vizinhos se abandonaram a plantio de fumo ou compra numa agropecuária uma bandeja, corta de um ramo, corta seis, sete pedacinhos inteira e em poucos dias, em três semanas, tem a muda pronta e ela sempre depende de umidade, então ali nunca vai faltar umidade. E assim terá mudas de boa qualidade para fazer a sua pastagem perene. E o plantio de tomates em vasos, que tal? Leandro, por que de apresentar essa proposta durante a feira? O tomate é uma planta bastante sensível e como ele tem uma sensibilidade muito grande a algumas doenças, como a murcha bacteriana, muitas vezes em produções comerciais ou então até em hortas domésticas, é mais complicado você trocar a área de produção do que simplesmente pegar, formular um substrato, que seria uma mistura então de diversos ingredientes, muitos dos quais se consegue em casa mesmo, né? Alguns são adquiridos, então se formula uma mistura adequada para a produção do tomate ou então de outra frutífera ou alguma outra hortaliça. A ideia consiste então, você pegar um recipiente, no caso um vaso, esses vasos são de polietileno, né? Você pega um vaso com tamanho adequado, que tenha condições de armazenar um certo volume de substrato, ao mesmo tempo esse substrato ele tem condições de fornecer nutrientes para as plantas, ao mesmo tempo armazenar água suficiente para sustentar a necessidade da água por um período, até a próxima irrigação e dentro desse substrato contido nesse vaso então, se acomodam as plantas e você faz todo o desenvolvimento das plantas então nesse vaso. O leite não poderia deixar de ser destaque no município que está inserido na segunda maior bacia leiteira do estado, Lunardi. Aqui na feira a Emater apresenta diversos destaques para a produção de leite com qualidade e também na questão da nutrição animal. Uma vaca de 500 quilos, por exemplo, para produzir 25 litros de leite, do que ela precisa? Uma vaca precisa, nesse estilo aí, de consumir 30 quilos de forageira de boa qualidade, pastagens, 17 quilos de silagem, de boa qualidade também, 100 a 200 gramas de sal mineral, 3 quilos de ração com no mínimo 22% de proteína bruta e água. Água abundante, em média, uma vaca dessas consome 105 litros para produzir esses 25 litros de leite por dia e além de 26 a 30 litros para produzir na questão da higiene, da limpeza dos equipamentos e assim por diante. Então ela exige em torno de 131 litros de água por dia. As propostas apresentadas não pararam por aí. Teve também o protótipo de um silo secador de grãos feito de alvenaria para secagem e armazenagem de produtos na propriedade. Vanderlei, aqui nós temos um silo secador de grãos. Qual que é a vantagem desse sistema e como que funciona essa proposta? A proposta que estamos levando ao nosso produtor é justamente agregar valor na pequena propriedade. E com isso a gente está trazendo a secagem e a armazenagem como uma opção em deixar o nosso produto com mais qualidade. O secador está oportunizando com que o produtor evita trazer o seu produto até um depósito e vai depois levar de volta. Hoje tem custo de transporte, de descarga, enfim, esse tempo está faltando em sua propriedade. E para isso nós estamos nesta Expo Agro demonstrando o que pode ser feito dentro da propriedade para agregar valor. E para isso nós estamos mostrando aqui a qualidade dos nossos grãos, que seria da qualidade do nosso produto armazenado. Aqui já é o produto dentro das condições que a gente deseja, assim como também depois de tirar isso aí fica essa qualidade. Nós não temos como tirar lá de dentro. Esse aqui é um processo que é feito antes de ir para o depósito. É tirar os quebradinhos, assim como também tirar as impurezas que vem junto já com a colheita a campo. Em cima disso a gente também tem a opção de apresentar produtos alternativos como o produto terra de atomácia para controlar as pragas e armazém. Como vocês podem ver aqui tem algumas pragas e com esse produto ele não é tóxico, pode ser utilizado dentro da propriedade e pode ser consumido imediatamente. Então essa é uma das opções que nós estamos deixando para o nosso produtor. Chamou muita atenção as orientações para a arborização urbana. Luciane, quais que são os cuidados que devem ser levados em conta no momento da escolha da muda que vai ser cultivada na calçada de casa? Trouxemos para a feira um exemplo do que seria o plantio ideal de uma planta na arborização urbana, principalmente na área de calçadas públicas. O espaço da muda deve ser de pelo menos um metro quadrado, a cova deve ser profunda e provida de um adubo quando ela for plantada, deve ser tutorada e amarrada para promover a sustentação da muda e de preferência que sejam escolhidas espécies nativas que se adaptam melhor ao ambiente. Aqui temos o exemplo de um IP amarelo, o qual fornece uma floração amarela com flores muito bonitas, muito indicada para a arborização urbana por ser uma espécie de pequeno porte. Temos ao redor a calçada mostrando uma área que deve ser livre para mudas, conseguir se desenvolver de forma adequada, não sofrendo qualquer pressão de cimento, calçada ou então asfalto e também promovendo uma distância segura do meio fio. Um convite para o descanso, uma boa conversa e construção de conhecimento. O espaço organizado pela Iuater e pela Prefeitura fez lembrar a importância de se sentir bem no lugar em que se vive. Este espaço visa ser um espaço didático onde as famílias possam vir e fazer o reconhecimento e a identificação dessas plantas bioativas, tanto condimentares como também aromáticas. Sendo que uma vez todas as famílias do nosso município utilizam as plantas bioativas em suas propriedades para sua família pelos mais diversos motivos, então esse espaço visa fazer com que a família identifique e também faça uso correto dessas plantas. O cultivo dessas plantas em potes é uma parceria realizada junto aos clubes do lar do nosso município, sendo que é um trabalho que é realizado durante o ano inteiro junto a esses grupos de mulheres em praticamente todas as comunidades de Santo Cristo. Mostra da pecuária familiar, energia solar, produção de autoconsumo. O pavilhão da agricultura familiar com comercialização de produtos de agroindústrias. A Expo Agro deixou claro que Santo Cristo é referência quando se fala de empreendedorismo e de agricultura.